Música Muito bem, estamos no último bloco do assunto principal de hoje e nesse bloco, como sempre, eu respondo as perguntas que chegaram. Eu tenho aqui algumas e tenho duas que eu estava devendo. Uma que chegou no YouTube, que eu já vou responder, e uma outra que chegou no e-mail. Então, três são as formas de você me mandar perguntas. No e-mail, assuntoprincipal.com.br. Você também pode mandar a pergunta num comentário no YouTube. Ou pode participar do chat online se estiver assistindo o programa ao vivo. A pergunta que chegou foi do Caio Botter, alguma coisa assim, no e-mail. E ele diz o seguinte, que ele faz fotografias de eventos, casamentos, coisas assim. Ele tem uma 6D e ele sonha com um kit de lentes da Canon 1.4. 35mm 1.4, 51.4, e aí por diante. Daí ele pergunta assim, eu vou conseguir agilidade ao fotografar com esse kit de lentes só fixas? Porque afinal de contas eu fico defendendo as lentes fixas em todos os programas, sempre eu falo delas. E ele pergunta isso. Então é o seguinte, Caio, os fotógrafos que buscam um padrão de qualidade ultra top, que cobram uma fortuna para fazer um casamento e coisas assim, normalmente eles não trabalham sozinhos. Eles têm uma equipe para fazer um trabalho um pouquinho mais de registro. E o cara normalmente trabalha fazendo fotografias um pouquinho mais conceituais. Esses caras que ficam ganhando prêmios por fotografia de casamento e coisas assim, por exemplo, lá muitos anos atrás, eu lembro, não lembro o nome do cara, mas ele ganhou dois prêmios em um ano só, dois prêmios de fotografia de casamento, e a fotografia que ele fez foi com uma Nikon 85mm 1.4 em 1.4, da noiva, entrando na igreja. Então, sim, dá para fazer e você vai ter um trabalho primoroso se souber donar esse equipamento. Agora, dá para você fazer isso sozinho? Acho muito pouco provável. Muito pouco provável. E nem é tanto por uma questão de trocar de lente, porque trocar de lente é razoavelmente rápido, e você com experiência em casamento, sabe a ordem que as coisas acontecem, e antes que elas aconteçam, você vai lá e coloca a lente que você vai querer usar. O maior problema é a inconstância de um equipamento assim, porque ele requer tempo para você trabalhar. Uma profundidade de campo tão rasa, típica de uma 1.4, vai fazer você perder muitas fotografias, eventualmente, por uma deficiência no sistema de autofoco das câmeras, principalmente das câmeras DSLR, que são rápidas, mas não são tão precisas. Então, eu iria com calma. Se você tem uma equipe, vai, se atira, compra uma 1.4 primeiro, vê como é que é, e vai indo aos pouquinhos, vai vendo qual a sua necessidade. Eu diria aqui o seguinte, início. Não pega a 1.4 da Canon, ela não é tão boa quanto aquela da Sigma, a ART. 35mm 1.4 da Sigma é melhor do que a 35mm 1.4 da Canon. Pega uma dessas daí. Ela não tem uma profundidade de campo tão rasa assim, porque ela é uma lente angular. Começa a trabalhar com ela. Conforme você vai evoluindo, vai vendo quais são as lentes que são mais interessantes para você adquirir. Eu acho que se você tiver uma 35mm e algo em torno de 100mm, 80mm, 100mm, você já vai matar. Não precisa ter o kit completo. Um kit dos sonhos seria para a Canon. 35mm 1.4 Sigma ART. Uma 85mm, não saberia te dizer exatamente qual o modelo, mas eu não teria a 1.2 da Canon, porque ela tem muita aberração cromática vermelha, e ela é uma aberração cromática transversal, então você não consegue tirar muito dela fechando o diafragma. E a 135mm 2.0, com certeza, que é uma lente excelente, e um pouquinho de tele é interessante para um casamento. Eu teria essas três, sendo que em volta de 85mm teria que dar uma pesquisada para saber qual especificamente. Muitas lentes também não adianta. Eu acho que duas ou três mata a questão. Se você vai trabalhar só com uma pessoa, ou mais sozinho, e vai querer se atirar nisso, fica com uma lente zoom também, ou compra um corpo baratinho com uma lente zoom, e aquele momento que você precisa pegar rápido, você saca outra câmera e vai. Certo? É isso daí. Bom, a próxima pergunta chegou aqui no último vídeo que eu fiz há umas três semanas atrás, e é do Felipe Valle. Ele me pergunta assim, em comparação, qual é a melhor por qualidade ótica? A lente 35mm 2.0 da Yangnu, ou a Canon 40mm 2.8? Aí, já previamente, eu respondi para ele assim, que são lentes completamente diferentes, mundos completamente diferentes, apesar de parecer similar às duas lentes, mas elas são mundos completamente diferentes, e que eu ia dar uma pesquisada, porque ia ser difícil achar uma comparação direta entre elas. E a razão para isso é a seguinte, a 40mm da Canon é uma derivada de uma ótica Tessar. Essa ótica Tessar é extremamente bem construída, é muito enraizada já na fotografia, já tem quase, sei lá, já deve estar estourando aí os 100 anos a ótica Tessar, e ela é muito simétrica, certo? Por isso que ela é uma 40mm. Menos distância focal que 40mm não daria para fazer uma Tessar, porque ela não poderia ser simétrica em uma câmera DSLR, que tem uma flange muito grande. Então, é uma lente que vai ter uma qualidade ótica muito superior pela simplicidade dessa qualidade ótica. Enquanto a lente 35mm 2.8, ela é uma retrofocus. É 2.8 ou 2.0? 2.0. Ela é uma retrofocus. Por que ela é uma retrofocus? Porque não cabe uma lente 35mm em uma flange de uma DSLR sem o modelo ótico retrofocus. Como é que tu sabe de todos esses negócios aí antes de ver a lente? Bom, de novo, vou ter que recomendar meu livro. Uma lente retrofocus, eu só vou mostrar aqui o que tem nele, mas é bem complexo para explicar isso. Aqui eu não tenho tempo hábil para mostrar isso. Mais uma lente retrofocus aqui para a minha câmera do céu. Isso daqui, ó, é uma lente simétrica, certo? Ela é uma 28 Biogon da Zeiss. A mesma quantidade de elementos óticos que ela tem atrás, ela tem na frente. E aqui está o centro ótico dela e coincide com o diafragma. E aqui está representado o sensor. A mesma lente da Zeiss também, só que de Stagon, que é uma 28 2.8 também, modelo retrofocus, ela tem que ficar muito afastada do sensor para caber o espelho aqui. O espelhinho que levanta e abaixa, tá? De uma DSLR. E isso dá uma complexada na fórmula ótica dela. Percebam como esse elemento ótico e esse aqui, ó, são extremamente grossos, espessos. E ela também fica assimétrica. Ela está com três elementos óticos atrás e quatro elementos na frente. Simplesmente a quantidade de elementos óticos não representa uma assimetria. É a fórmula. Se ela é positiva ou se ela é negativa. Lentes positivas convergem a luz. Lentes negativas divergem a luz. Quando você tem uma lente assimétrica, ela pode ser mais positiva ou mais negativa em um dos lados do centro ótico. O que isso representa? Aberrações. Aberrações das mais variados tipos, mas principalmente distorção. Então, vou comparar primeiro aqui os resultados da da Canon, para você ter uma ideia de como essa fórmula ótica se comporta. E depois eu comprar a da Canon com a da Yangnu. Então, a 35 da Canon, ela tem uma distorção de 1,4%. Aqui segundo o site photozone.de. Então, é uma distorção razoável. Em comparação com a A40 2.8, que praticamente não tem distorção nenhuma. É uma ótica mais simples. Tessar, bem simétrica. Então, praticamente não dá distorção. No próximo quesito aqui, vinheta. Essa lente 35 2.0, ela tem quase 2,5 pontos de vinheta em 2.0. Isso escurece bastante os cantos. Enquanto a ótica Tessar tem menos de 2 pontos de vinheta. Então, muito melhor. Aqui na resolução, você tem uma queda acentuada já na borda. Não precisa ir até a extrema borda da lente para você ter uma queda. Isso está representado aqui por essa barrinha amarela. Enquanto a 40 milímetros, tem essa queda também, mas ela se mantém muito alto o centro e muito constante. Ela praticamente não perde tanto em 2.8. E percebam aqui os números. A extrema borda dela, em 2.8, alcança aqui no MTF 2.950 na escala. Enquanto a 35, alcança 2.500 na extrema borda. Então, ela é significativamente mais nítida a 40 milímetros, até na borda. Cai um pouquinho na borda, mas não cai tanto quanto a 35 milímetros. Em termos de qualidade do boqui, o resultado que eu tenho aqui, o teste que eles fizeram aqui, não é tão conclusivo. Mas perceba que não é um boqui suave, é um boqui nervoso. Um boqui nervoso, certo? E o que você tem nele? Esferocromatismo, que é a aberração cromática no boqui. Essa mancha verde que você está vendo aqui, é a aberração cromática. Amplificada pelo efeito da dispersão no boqui. Aqui, na da 40 milímetros, eles têm um pouquinho melhor essa imagem do boqui, um pouquinho mais bem representada. O esferocromatismo é um pouco menor, mas está ali também. Um pouquinho azul para um lado, do lado de cima, um pouquinho mais esverdeado para o lado de baixo. E é provavelmente transversal, porque ele não diminui conforme você vai fechando a lente. Então não adianta fechar ela. Só que o boqui dela não é tão nervoso quanto a da 35. Perceba que o disco desfocado é iluminado homogeneamente, de dentro para fora. Enquanto a da 35 2.0, o disco desfocado tem uma borda muito mais brilhante que o centro. Isso dá aquele efeito bubble, boqui bubble. Parecem bolinhas de sabão. Isso às vezes é, você quer, mas às vezes você não quer. No caso, como a tua pergunta foi especificamente sobre qualidade ótica, ter o boqui bubble significa que ela tem uma curva de campo muito acentuada. Então a qualidade ótica dela não é assim o bicho. Então esses são os resultados da comparação entre a da Canon e a da 40mm. Mas a tua pergunta foi sobre a da Yangnu. E aí eu abri aqui no Petapixel, tem o melhor reviewzinho que foi feito aqui, foi esse. Não tem no DP Review, não tem no Photozone.d, mas tem aqui. Vou passar bem rápido por ele, eu quero que tu pesquise e vai lá dar uma olhada para ver isso aqui no teu monitor com boa resolução. A da Canon, a imagem no centro. Em 2.0, em 2.8 e em... Não, em 2.0, em 4 e em f8. A da Canon e a da Yangnu. No centro, a da Yangnu é um pouco menos nítida em 2.0, mas quando você fecha ela está praticamente na mesma. Agora na borda, a da Canon perde um pouco de qualidade, mas a da Yangnu fica horrível. Fica bem ruim. Aqui no centro do outro lado. E aqui o teste de flare, a da Canon e a da Yangnu. A da Yangnu tem um pouquinho mais de ghosting, mas a quantidade de flare é praticamente a mesma. Ghosting é quando tem formato. Flare é quando é só essa nuvem. E o boke? O boke da Canon, então, ligeiramente nervoso, certo? Com 7 lâminas só no diafragma, por isso que está esse heptágono. Enquanto o pentágono, aliás, tem 5 lâminas no diafragma. Enquanto a da Yangnu tem um boke um pouquinho menos nervoso e as lâminas formam um formato um pouquinho mais circular quando você fecha. Em termos de aberração cromática, a da Canon é gritante a quantidade de aberração cromática. E isso é o que está refletido lá naquele esferocromatismo, que eu mostrei lá no outro teste. Olha quanto de aberração cromática que tem nessa imagem. Enquanto a da Yangnu, praticamente nada. Então, a da Yangnu, ela é um pouco menos nítida na borda. Se isso te importa, a da Yangnu vai ser bem ruim. Mas ela praticamente não tem aberração cromática. Então, se você fotografa muitos elementos brilhantes, cores muito contrastantes, tipo um vestido de uma noiva que é branco. Se você fotografa com a da Canon, o vestido da noiva vai ficar tingido de azul. Enquanto a da Yangnu vai continuar branco. Certo? Respondido a tua pergunta, percebeu como é um pouquinho complexa essa questão? As lâminas são muito diferentes. Então, qual que é a melhor? Bom, em termos de ótica, sem dúvida. A 40mm 2.8 da Canon é ótima, porque é derivada de uma Tessar. Mas ela serve para uma utilidade completamente diferente da lente 35mm 2.8. Ok? Então, vamos para as perguntas que chegaram no chat. César Aguiar Mota. Já ouvi algumas pessoas falando que a lente que mais se aproxima do olhar humano é a 50mm. Porém, outras discordam e dizem que é a 40mm. Afinal, qual dessas opiniões é a correta? Bom, isso é o negócio de se aproximar mais. É coisa de opinião mesmo, tá? Porque existe uma medida considerada padrão. Apesar de que o padrão do olho humano varia de pessoa para pessoa. Mas existe um consenso geral de que o olho humano dá mais ou menos, para uma full frame, 43,7mm especificamente. Como isso? Como que eu sei disso? Olha aqui, de novo no meu livro. Aqui está o sensor full frame e essa daqui é a diagonal dele. Então, o sensor full frame tem 36mm de base por 24mm de altura. Se você faz uma daquelas, um negocinho da hipotenusa lá, aquela fórmula da hipotenusa, você encontra a diagonal. 43,27mm. A diagonal de um sensor é sempre a normal para o olho humano. Então, se você quer o mais próximo do que o olho humano vê, você precisa de uma lente o mais próxima possível da diagonal do sensor. No caso de uma câmera com sensor APS, que tem 22,7 por 15,1, você tem 27,3mm. Então, isso é o que se aproxima mais do olho humano. Portanto, na tua pergunta, você diz assim, pessoas dizem que é 50, outras dizem que é 40. No caso, seria 40, porque a 40 está mais próximo de 43,27 do que 50. Mas nenhuma das duas é o que se tem como padrão do que seria normal. padrão do que é normal depende do tamanho do sensor, porque depende da diagonal formada por esse sensor. Está entendido? E o que acontece quando você usa uma lente normal? Você tem, basicamente, as coisas do mesmo tamanho que você está enxergando. Então, você coloca a projeção que essa lente faz, olha para a projeção e olha para o objeto que você está vendo, a olho nu e as duas coisas têm o mesmo tamanho. Isso quer dizer que ela é normal. Não tem muito a ver com o ângulo de visão da imagem. Tem a ver com o tamanho que as coisas aparecem na fotografia. Quando você tem uma lente angular, as coisas parecem menores do que te aparenta ao olhar, ao olho nu. Quando você tem uma tele, você tem as coisas aparentemente maiores do que você vê ao olho nu. E a normal seria o que se aproxima do olho humano. Ok? Beleza? Rubens Oliveira. De que material é feito uma lente de alta qualidade? Vidro, acrílico, plástico, cristal? Esse material utilizado influencia na qualidade da imagem? Seguinte, essas lentes, qualquer elemento óptico de boa qualidade é feito de vidro. Esse vidro pode ter várias fórmulas diferentes. Isso vai depender do tipo de cristal que foi usado de base para ele. Como assim? É de vidro ou é de cristal? É que assim, vidro é feito com sílica, que é areia, basicamente areia. Essa areia pode ter traços de elementos, de outros elementos químicos, ou pode ser adicionado traços de outros elementos químicos para atingir a fórmula do vidro que o fabricante deseja. Por exemplo, a Nikon tem um vidro específico que ela chama de ED, que reduz a aberração cromática. Esse vidro não tem a mesma fórmula química do outro vidro, que é o vidro comum que ela usa. Então, é vidro feito a partir de cristal, com fórmulas variadas. Existem vidros, elementos ópticos só de cristal? Sim, existem elementos ópticos só de cristal. A Nikon tinha uma lente que era feita de cristal mesmo, específica para se fotografar com ultravioleta, e a Canon tem algumas lentes que são feitas de fluorita, que também é um mineral usado para dar baixa dispersão de luz, para não dar tanta aberração cromática. Então, influencia bastante. Otávio Siqueira, o que são as famosas aberrações na imagem? Como elas são geradas e como evitar isso? As lentes de maior qualidade evitam esse problema? Otávio, é o seguinte, ó. Eu vou mostrar aqui para você ter uma ideia do quão complexa é isso. de todo o meu livro com 256 páginas. Isso daqui, ó. A câmera aérea pega aqui em cima. Isso daqui fala sobre aberrações. E isso daqui fala sobre a câmera. Então, não vai ter como eu te responder essa pergunta, cara. Porque é muita coisa. Mas, basicamente, é o seguinte, ó. As aberrações existem e ponto. Porque a gente vive no mundo real. E no mundo real, a luz sofre fenômenos óticos. Difração, refração, reflexão, transmissão, todos esses fenômenos óticos, quando eles não são 100% controlados, o que é impossível, eles geram aberrações. Essas aberrações, os fabricantes tentam diminuir ao máximo elas, ou, teoricamente, deveriam tentar diminuir ao máximo elas. Como? Principalmente fazendo projetos mais simples. Porque quanto mais você movimenta a luz, joga ela para um lado, joga ela para o outro, desvia para lá, desvia para cá, mais complexo é a fórmula ótica dessa lente e mais suscetível a aberrações ela vai ser. Então, elementos óticos bem construídos em fórmulas óticas mais simples rendem imagens melhores, porque acabam tendo menos aberrações. Aonde que eu quero chegar com isso? Lente fixa tem sempre potencial para ser melhor do que lente zoom, porque, afinal de contas, lente zoom tem uma fórmula ótica mais complexa por natureza. Então, esse é o primeiro passo para entender como que a coisa funciona. A lente fixa tem o potencial para sempre ter melhor qualidade em termos de aberrações do que uma lente zoom. Em segundo lugar, você deve considerar que alguns fabricantes eles negligenciam algumas características de aberrações óticas porque eles corrigem isso depois por processamento. Isso é algo bem ruim que eles fazem. Mas eles estão fazendo cada vez lentes piores, sem se preocupar tanto com a parte ótica, porque depois eles vão lá e corrigem isso por processamento. Isso é terrível. Mas isso tem acontecido. Isso tem sido um padrão recorrente na fotografia desde que a fotografia digital começou a invadir totalmente esse mundo fotográfico. Então, não vou conseguir listar todas elas e como elas acontecem. Como eu te mostrei ali, é enorme o assunto. Se você rebuscar nos meus vídeos, tem vários que eu já falei sobre um ou outro isoladamente. Mas recomendo altamente que você leia o meu livro. Lá vai ter todas as respostas que você procura sobre isso. Irã Pachecho. Por que a câmera é chamada de médio formato se o sensor é maior do que o full frame? Seguinte, Irã. Full frame, 36 por 24 milímetros, é o pequeno formato da fotografia. Isso lá em 1900 e bolinha, quando a fotografia tomou um corpo mais industrial e que você conseguia comprar padrões de filme já, não precisava meio que fazer em casa as coisas, você tinha três formatos diferentes. O formato que era o grande, 4 por 5 polegadas ou maior. Então, isso rendia aquelas câmeras enormes que você vê nos filmes e documentários, os caras pegando a câmera assim. Isso era o formato profissional e ainda é, tecnicamente falando. Esse é o grande formato. Depois você tem o médio formato, que é algo em torno de 6 por 6 centímetros. Forma o padrão 120. E depois você tem o pequeno formato, que era das câmeras, as câmeras amadoras. As câmeras amadoras usavam um pequeno formato, que é o padrão 135. Tem 36 por 24 milímetros. É muito, muito caro fazer um sensor grande. Então, na fotografia digital, o sensor dito profissional era o full frame, porque é difícil fazer um sensor muito grande. Tem uma série de implicações técnicas a respeito disso, mas é difícil fazer um sensor grande, é muito caro fazer. Então, isso foi assumido como se fosse o melhor. O padrão 135, 36 por 24 milímetros. Mas esse é o padrão pequeno para o filme. Então, nós temos aí dois séculos de história de fotografia, basicamente, em que você chama de grande formato, médio formato e pequeno formato. Aí chegou a fotografia digital há uns 20 anos e disse que o top era o pequeno formato e apagou da memória das pessoas e da literatura que o bom mesmo é sensor grande. Agora que a tecnologia está conseguindo baratear um pouco a construção de sensores grandes, eles estão voltando. É tudo uma questão de marketing. Eles vendem o que eles têm para vender e eles fazem você precisar, você parecer que você precisa do que você não tem. Então, se câmera full frame já é disponível para o público em geral, digamos assim, e você não sonha mais tanto com uma full frame, porque não é difícil conseguir uma, bom, agora eles te colocaram um padrão novo para você querer, que é o médio formato. E daqui a uns 20 anos, talvez eles façam um grande formato digital. Na verdade, eu espero. Eu estou torcendo para algum fabricante aí, ouça meus apelos. que eles façam um, comecem a investir em sensor grande formato. Isso faz uma diferença enorme. Então, é isso. Full frame é pequeno, é amador. Médio formato é ok. Grande formato é profissional. Isso para a fotografia, para a história da fotografia inteira. Ok? Muito bem. Sirley Brizola. Trabalho com eventos, casamento, debutante, book externo. Qual médio formato seria recomendado para trás trabalhos? Não, nenhuma, Sirley. Sirley. Nenhuma médio formato é recomendado pelo seguinte fato. Elas são lentas. Câmeras de médio formato são feitas para você usar em estúdio, para você usar em paisagem e coisas assim, tá? Para fazer fotografia de evento e coisas assim, é o padrão ainda full frame, é o que você tem de melhor, porque as câmeras são rápidas. Por que uma câmera médio formato é lenta? Porque para você fazer a varredura desse sensor, você leva tempo. O processamento dessa imagem é muito complexo, você precisa de um processador muito bom na câmera. São algumas incapacidades técnicas do momento humano, momento tecnológico humano agora. Talvez no futuro isso se resolva, e eu espero que sim. Mas o fato é que você teria fotografias gigantescas feitas por uma médio formato. O cartão de memória não existe um de tão grande velocidade para você conseguir fazer fotos em sequência e jogar tudo isso em alta qualidade lá dentro dele. Uma série de imperfeições técnicas ainda da condição atual que não permite que uma médio formato seja usado para fazer books, casamentos e coisas assim. Agora, se você tem uma equipe e você quer trabalhar só com a médio formato e a tua equipe e fazer a parte jornalística, vale o mesmo que eu falei lá para a primeira pergunta desse bloco, do Caio, se eu não me engano. Seja feliz, compre, se você tem dinheiro, você vai fazer fotografias incríveis, mas não vai conseguir aquela agilidade que um evento necessita. Certo? Muito bem, isso é o que eu tinha para hoje. Esse foi o assunto principal. Lembrando que você pode participar do programa se estiver vendo ele ao vivo. Fique ligado para o próximo, para participar. Você pode mandar e-mail para assuntoprincipal.com.br ou pode deixar um comentário no YouTube se você estiver assistindo esse vídeo lá no canal da Fotos TV. Ok? Ah, e mais uma vez, ressalto que eu estou montando lá o meu sisteminha para conseguir fazer vídeos em casa, fazer vídeos mais didáticos e manter o assunto principal como um programa de notícias e de opinião e lá dar umas mini aulinhas e umas coisas mais didáticas. Então, procura lá meu canal, Romulo Lubacheschi, no YouTube e se inscreve no canal que está quase, está quase. Você que está esperando aí, ansiosamente, para que eu volte a fazer vídeos, estou quase lá. De repente, essa semana ou na próxima, já faço um. Ok? Até o próximo. E aí, gostou do programa de hoje? Deixa um like, deixa um comentário no vídeo e não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Ok? Até o próximo. E aí,